Música Não conseguem me ouvir? Não! Não? Não! Bah, que tristíssimo! Bom, então, vocês devem ter vindo na minha palestra porque vocês queriam ver a palestra do Henrique, certo? Daí vocês estão guardando o lugar. É, e porque vocês não conseguiram entrar na sala do Django ou não gostam de plônia, esse tipo de coisa, por isso vocês estão aqui, certo? E tinha um nome legal, How to Code Like the Killer Habit of Carbionog. Quem sabe quem é o coelho assassino de Carbionog? Beleza, nós temos umas 10 pessoas que vão entender essa palestra no seu total. Mas vamos tentar deixar essas informações um pouco mais disponíveis para vocês e vamos falar sobre quem é o coelho assassino de Carbionog, mas no decorrer da nossa palestra. Basicamente, então, eu sou o Henrique Pereira, eu sou mestrando em Computação pelo UFSM, devo defender até o final do ano, eu sou professor na Unifra e eu sou o CTO na minha própria empresa. Legal, todo mundo vai ter uma empresa algum dia e você vai poder ser CEO, CTO, o cara que você quiser, vai parecer importante. Eu sou o IKBR no Twitter. Beleza. Mas a maioria das pessoas me conhece não por Henrique, mas por IK. e nessa foto eu devia ter uma barba grande e bonita. Não apareceu. Beleza. Então, eu programo a Python fazem cerca de 5 anos, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Eu programo Django há cerca de 3 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E, não aconteceu nada, eu programo em Rails fazem mais ou menos 2 anos, certo? E, na verdade, além de programar em Rails, eu sou o dono desse site aqui. Eu sou o dono do rubbr.com.br. Esse site é o site mais fantástico de Rails que você pode encontrar, certo? E eu acho que eu vim na conferência certa, porque eu sei que todos vocês adoram Ruby e adoram Rails, certo? Quem gosta de Rails é Gamão? Ah, não. Eu estou trolando com vocês um pouquinho. Esse site é meu, mas eu não gosto de Rails. Eu também não programo em Rails. É dois anos de trollagem em Rails. Então, nós esperamos manter isso aqui nessa palestra. Como você vai programar como o coelho assassino de Carbano? Muito simples. Você vai abrir seu ar, não vai abrir seu... Seu Python vai dizer, não pode existir. E vai apertar Enter. Quando você fizer isso, você vai ver uma lista de 19 princípios que você vai ter que seguir para se tornar o grande coelho assassino de Carbano. Esses princípios, eles estão definidos no PEP 20, que é o PEP do Zen of Python. Esse PEP foi escrito por Tim Peters em 2004 e ele guia os princípios que o grande BDFL da linguagem acreditava que Python deveria ter. Então, vamos começar. Caso vocês não conheçam esses princípios, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, o primeiro princípio é esse. Bonito é melhor do que feio. Beleza, você olha o coelhinho, o coelhinho é fofinho, bonitinho, certo? Ou você prefere aquela caveira ali do lado? Caveira parece mais punk. Pô, você não levaria aquela caveira para casa, mas o coelhinho você levaria. Basicamente, o que isso quer dizer? Ou o que isso significa no nosso Python Designs? Isso é feio. Isso também não é Python. Isso é Java. Então, algumas pessoas me viram procurando freneticamente hoje na internet, como é que eu faço um Hello World em Java? Eu consegui, mas não é bonito. Em compensação, isso aqui é bonito. Ah, falta falar que aquele arquivo tem que chamar em hello world console.java para ele funcionar. Esse aqui não. Esse aqui você chama alguma coisa .py, coloca isso aí dentro, aperta enter, vai rodar e vai exibir um Hello World. Nosso primeiro princípio, bonito, é melhor do que feio. Vamos para o próximo. Explícito é melhor do que implícito. Vocês conseguiram enxergar ali? Vamos de novo. Então, exponha the guts of your code. Mostre, como é que eu vou dizer em português, as entranhas do seu código. Por quê? Porque se está lá dentro, se está escondido, eu não sei o que está fazendo. Eu não sei por que está acontecendo. Em Python, sempre que você tiver a oportunidade, mostre como ocorre. Mostre explicitamente como isso ocorre. O que eu quero dizer? Então, você tem uma biblioteca full. Você dá um importe asterisco. Mais adiante do seu código, você chama bar. Onde é que aquele bar saiu? Será que aquele bar saiu desse full? Não sei. Por quê? Porque eu estou acreditando que está implicitamente colocado lá, que o full saiu de dentro de bar. Mas, se eu programar dessa maneira, se eu programar colocando from full import bar, eu sei de onde saiu aquele bar. Se bar der o problema, eu sei onde buscar. Então, seja sempre que possível explícito. Não confie em implicidade. Simples é melhor do que complexo. Se você tem uma linha de código bonita que resolve o seu problema, você não precisa ter 500 linhas de código para resolver o mesmo problema. Tudo que é mais simples é mais fácil de manter, é mais fácil de visualizar, é mais fácil de entender. Então, todo mundo conhece o algoritmo de Euclides, certo? Quem não conhece ele, beleza. Ele está aí, em português estruturado, bonitinho. Você pode ler e tentar entender ele. Não é a décima maravilha do mundo. Você vê um monte de código, um monte de coisa estranha. Mas também, você sabe que isso não é Python. Em Python, você podia ter o máximo denominador comum, recebe dois parâmetros, retorna o MDC desses dois números. Então, você viu que você tinha um código muito grande, difícil de entender, complexo, parece bem mais simples. E é praticamente o mesmo código com uma alteraçãozinha ou outra. Se você quisesse, você deixava esse código ainda mais simples. Mas, por hora, já basta para a gente. Complexo é melhor do que complicado. Se você conseguir enxergar, essa aqui é a grande granada santa de Antioquia. Então, se você já viu Monty Python e the Holy Grail em busca do cálice sagrado em português, você vai conhecer essa granadinha bonita. Esse eu não botei código naquele ali, mas o código do flat is better than nested. Então, plano é melhor do que alinhado. A gente pode também levar lá para o de cima, para o anterior. Suponha que eu tenha esse código aqui. Esse código é bonito. Quem veio na minha palestra do ano passado, lembra dele. Faltou fechar um colchetes ali. Mas, beleza. Então, fecha colchetes ali depois do último parênteses. Sim, isso é um código. É um código que está bem espremidinho, bem bonitinho, certo? Todo mundo consegue entender o que ele faz. É? Não? É, o JS consegue. Mas, para que fazer aquilo se ninguém vai entender, se eu posso fazer isso aqui? Porque tem o mesmo potencial, faz a mesma coisa e é extremamente mais fácil de entender. Não é porque Python te dá as ferramentas, te dá as armas para matar zumbis, para matar vampiros, tudo ao mesmo tempo, que você deve usar elas. De vez em quando, é bom ficar na tranquilidade, é bom ficar no que é clássico, é bom ficar no que é fácil de ser entendido. Então, esse código, todo mundo consegue entender. Esse código fica extremamente mais difícil. Mas, se você executar, eles são muito parecidos. Eles têm o mesmo resultado, o X vai ter o mesmo valor. Sports is better than dance. O Python também vai te deixar escrever código muito porco. Você tem que ter parcimônio e saber quando escrever código porco e quando escrever código que você realmente vai querer usar. E como escrever isso? Você geralmente vai consultar a PEP8 para ver guidelines de como é que o meu código deve ser escrito, quantos espaçamentos eu devo dar, onde eu devo quebrar linha. Mas, se você nunca leu o PEP8, você vai acabar escrevendo código desse tipo. O que, infelizmente, é código Python válido. Mas, não é bonito. Você tem um if, um if e um else ainda em três linhas e você tem as condições e os retornos juntos. É estranho, é feio. Se você olhasse isso, você ia ficar com medo e ia achar que era Java. Mas, calma. Se você colocar as quebras de linha nos lugares corretos, os espaçamentos corretos, você acaba com o código, que é extremamente mais legível. E, só olhando por cima, você já tem a ideia do que esse código vai resolver. Ok? Continuando nossa caminhada. Legibilidade e conta. Se vocês lembram também, se vocês assistiram em busca do calice sagrado, você lembra que a Granada do Antioque, ela tinha um manual de regras que dizia como essa Granada devia ser lançada. Quais seriam os procedimentos e qual a melhor maneira de fazer ela funcionar. Então, basicamente, você tinha esse texto inteiro, você tinha um cidadão lendo esse texto para os heróis do nosso filme e os heróis do nosso filme tentavam entender aquelas leituras. Beleza, mas era uma leitura muito grande. Se a legibilidade conta, vamos diminuir, tirar os excessos e deixar só aquilo que realmente importa. Beleza, continua sendo bastante. Então, qual a ideia? Continua confuso. Você não tem as instruções claras. É difícil de ler. É difícil de entender. É um inglês arcaico, do tipo inglês de Bíblia e tal. Você não entende para que serve esse código a princípio. Mas, se você filtrar só o que é importante, você vai ter as instruções que realmente importam o seu problema. Então, tire o pino, conte até três e arremesse a Granada até o inimigo que você quer destruir. Bem mais simples do que todo aquele texto com toda aquela ensaiação. Então, outro lema que a gente tem lá no Zen é que casos especiais não são especiais o bastante para quebrar as regras. Esse é bem simples de dar um exemplo. Em qualquer linguagem moderna, comum, você vai ter um tipo de dado para caractere. Certo? E você vai ter um tipo de dado diferente para string. E você vai ver que uma string é formada de caracteres. Mas, no Python, não é tão especial. Se você tem uma string, o tipo dela vai ser string. Se você tem um caractere, o tipo dele vai ser string. É um caso especial, que não é especial o bastante para ter um tipo só dele. Mas, de vez em quando, a praticidade supera a pureza. A gente tem algumas funções, como o CHR e ODI, que ainda nos fazem a gente conseguir trabalhar com caracteres, um a um, esse tipo de coisa. Então, embora a gente defenda que as coisas não podem ser especiais, a gente consegue ser especial de vez em quando, se a gente precisa. Os erros nunca devem passar silenciosamente. Esse é o Dark Knight. Se vocês lembram do filme, o Dark Knight dizia, You shall not pass. Ou, you cannot pass. E ele defendeu a vida toda que você não poderia passar. Então, tenham essa imagem mental quando vocês lembrarem de erros. Se você tem um try, não escreva try, blá blá blá, código, accept, pass. Nunca faça isso. Nunca, nunca mesmo. Então, se você tem um key error num dicionário, exiba alguma mensagem na tela, tome alguma ação. Trate aquela exceção. Só que se você explicitamente silenciar isso, você pode. É permitido. Então, quer dizer que se eu definir o que vai acontecer ali, caso aconteça aquele que erro, eu estou bem, eu estou salvo. Certo? Então, não vai ter problema. Em face of ambiguity, refuse the temptation to guess. Em face of ambiguity, refuse the temptation to guess. Python, então, se você olhar aquele coelho ali bonito, você, um cavaleiro cheio de armas que conseguem matar zumbis, dragões, você vai atacar. Porque o coelho, o coelho não vai matar ninguém, o coelho não vai morder ninguém, o coelho é bonitinho. Mas se eu te contar que aquele coelho é um assassino, que ele mata pessoas, você vai rir da minha cara ou você vai tentar atacar ele? Geralmente, você vai tentar atacar ele. E é aí que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Esse é um código Python. Beleza, esse é um código Python válido ou não? Sim, esse é um código Python válido. Sinto te informar. Sim, beleza, certo? Esse é um código Python válido e esse é um código Python extremamente horrível. Mas ele funciona no 2.5, 2.6, 2.7, que eu testei. Aí no 3 ele não funciona, beleza. Então, talvez as coisas melhorem até lá. É, ok. Mas no 2 eles conseguem receber valores. Certo, e você tem esse código que parece bizarro, você sabe o que ele faz? Você não sabe o que ele faz, mas ele é um código válido. Se eu mandar você dar um print true, que valor eu vou receber? Viu? Vocês estão tentando adivinhar. É aquilo que eu falei. Não tentem adivinhar. Rodem o código e descubram. Mas eu vou ser um cara bom com vocês. Então, se você der print true, vai aparecer 200. Se der print false, 100. Print A, 100. Print B, 200. Não tem A. Oh, desculpa. Era A, B. Tá. Eu troquei o código. Ah, droga. Tá, então. Se você der um print B, vai aparecer 100,200. Uma tupa. Mas se você tivesse A e B no lugar de B ali, vai aparecer esse resultado, 100 e 200. Mas o importante é que você espera que aquele true da frente receba o 100 lá do fundo, mas ele está recebendo o 200 do primeiro assignment. O segundo assignment nunca ocorreu. Ele passou de trás para frente. Fez isso em todos eles. Entendado? Beleza. Deve existir apenas uma maneira, e preferivelmente, uma maneira de realizar as coisas. Aí a porca começa a torcer o rabo um pouquinho nesse zen. A gente tem uma biblioteca, o RLLib, uma RLLib2, e aparentemente as duas bibliotecas conseguem fazer quase a mesma coisa. Certo? Só que elas fazem de uma maneira tão errada, tão estranha, que se você começar a mexer com RLLib ou RLLib2, você vai começar a ficar com Ah, eu preciso de uma biblioteca melhor. Então, se você quiser uma biblioteca melhor que essas duas, tenha Python Requests, que é bem melhor que o RLLib ou o RLLib2. Alguém deve fazer um Lighting Talk sobre isso. Se você quer fazer um if, você tem 300 maneiras de fazer um if. Você pode usar o terceiro antigo, pode usar o truque com listas, pode usar o terceiro novo, pode usar um if normal. Quatro maneiras que vão chegar no mesmo resultado. As coisas ainda são um pouco estranhas e obscuras nisso, mas o pessoal está trabalhando naquilo, talvez no Python 3 as coisas melhorem bastante, e a gente tenha realmente uma maneira de fazer as coisas. Então, essa maneira pode ser não tão óbvia à primeira vista, a não ser que você seja holandês. Então, o Guido é holandês, geralmente ele tem a ideia boa, então esse é um inner joke que veio no Zen, continua lá até hoje. Agora, é melhor do que nunca. Então, se você tem a oportunidade, esse é um cavaleiro que diz Nii, mas infelizmente a luminosidade não permite que você enxergue ele. Se você tem a oportunidade de escrever um código, agora, pense, programe, faça os testes, escreva o código, aproveite. Embora, nunca, talvez seja melhor do que agora mesmo. Se você tem uma vontade imensa de programar uma solução para alguma coisa agora, talvez seja melhor você pensar, estruturar essa solução, do que sair implementando na hora. Então, se você tem a oportunidade de programar agora, e você conseguir pensar, conseguir raciocinar, elaborar um plano legal para essa sua solução, escreva. Se não, espera um pouquinho, pensa, raciocina melhor. Se a implementação é difícil de explicar, talvez não seja uma boa ideia. Então, esse aqui é Deus, para quem conheceu o Caliço Sagrado. É meio difícil de explicar, talvez não seja uma boa ideia. Mas, como eu sei que vocês são programadores, eu decidi botar um pouco de código aqui. Sim, isso é Rails. Sim, eu falei que eu estava programando em Rails. Sim, isso é difícil de explicar. Você sabe o que é isso? É o conceito de Open Classes. O que é que significa isso? Eu tenho a minha classe String, e eu, em algum arquivo qualquer, no meio do meu código, redefinir essa classe String, e adicionei um método, WriteSize. Só que esse método, ele, automaticamente, começou a aparecer em todas as minhas Strings que estão definidas. Então, o conceito, eu não tenho um arquivo definido na classe String, eu tenho 300 arquivos que podem adicionar cada um pedaço dessa classe. Conseguiram entender? Não, é meio difícil, né? Então, eu acho que não é uma boa ideia. E, chegando ao final, se a implementação é fácil de explicar, talvez seja uma boa ideia. Então, se você consegue olhar para o código, consegue raciocinar direitinho, consegue convencer seu amigo que essa maneira é fácil, essa maneira é bonita, essa maneira é legível, ela segue todos os princípios anteriores, sim, por que não colocar no código isso? Testando sempre primeiro. E, chegamos ao último, ao décimo nono ponto, namespaces são uma excelente ideia. Vamos ter mais desses namespaces. Então, coloquei alguns filmes de Monty Python, se vocês quiserem entrar mais na cultura, do submundo pythonístico, sugiro que assistam todos, peguem as referências, revejam esses slides no SlideShare, entendam eles. Mas, vamos exibir um pouco de código. É tão legal você poder usar o nome da variável que você quer dentro da sua função, é tão legal você poder não se preocupar em quebrar o código das outras pessoas, só porque a sua variável é igual, que te faz gostar de programar, de verdade. É uma coisa, eu sei que aquele x que está dentro da função k, que está sendo passado como parâmetro, só vai existir dentro daquele escopo daquela função. Aquele x que está setado lá fora, vai continuar sendo o x que está setado lá fora. Então, isso é uma excelente ideia que Python implementa de maneira fantástica, funciona direitinho. Então, chegamos aos 20 minutos? Quase. Beleza. Então, a gente chega no final desse palestra rapidinho, abrimos para o question and answers. Meu site é muito bonito. Eu sugiro que todos paguem uma visita ao site, colaborem com notícias, serão adicionados ao site. Mais alguém? Perguntas? Perguntas sobre qualquer assunto. Nós estamos respondendo. Rails, Python, Java. E not Python também. Mas Haskell sim. Haskell e Erlang, a gente pode negociar. Qual o código mais porco em Python que você já escreveu? A linha de código que você olhou e sentiu um nojo. Eu publiquei a linha de código mais porco que eu escrevi semana passada no Twitter. Então, se você me seguir no Twitter, você vai ver que eu mandei um reply para o Cronos SC e daí vai estar lá um link no PSTBing, você entra e você olha. Eu tive vergonha de escrever aquilo. Eu tive mais vergonha de colocar na internet. Mas, que sirva de aviso para os programadores não tentarem algo parecido. Mais alguém? Então, meu Twitter está ali, se quiser, seguindo o Twitter. Se quiser, manda mensagem. Alguns sketches do Monty Python também podem ser vistos não autorizadamente no YouTube. No YouTube. No YouTube é um bom lugar. Com legendas, inclusive. E autorizadamente. Alguns, eles publicam eles mesmos. Todos? Todos? Ah, então, eles são... É. É muito bom. Vale a pena. Só isso, pessoal. Mais alguém? Ninguém? Então, uma salva de palmas aí. É muito bom. 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 É muito bom.